E aí vai mano, aqui é pro air de 100%, 100% pro air, os caras vai nascer aqui, não é possível, ah tá, e sai do jogo, sai do jogo na minha frente mesmo, parabéns. Olha a criancinha véi, tá putando, barbecue, safe, safe do safe, tiro e soco tá como? Lindo de se ver mano. Que aí ela vai dar muito mais antes. Nossa, eu parei de atirar mano, what the fuck mano, que não seja... O papo é esse mano. Os caras de carv aqui mano, isso aí eu tô sajadão mano. O cara girando, o que que é isso, tá de hack fio? Eu tô de harp. Vou trocar de arma que eu não vou gastar bala com esse cara não. Harp. Harp bonitinho. Toma fio, toma fio. Toma fio. Eee, proteção de respa. Olha o cara girando ali no mapa, Beyblade mano. Eee, matei. Olha o cara girando ali no mapa, Beyblade mano. Matei. É porque o controle tem a assistência de mira tá ali, é que ajuda você na mira, mas. Mas no mouse do teclado não tem. Zona de conflito assegurada. Caralho, Beyblade lá atrás mano. Tô falando mano, Beyblade cara. Quero pegar nunca aqui, mas... Ó, ó o cara vindo na mira do pai. A gente tá morrendo. Que louco. Cada kill é um xingamento diferente do mano barbecue mano. O cara tá puto. Ele vai subir, ele vai subir. O cara tá bravo mano. O cara tá muito bravo. O cara tá chorando muito, velho. Cadê a criança tiltada mano? O Kronos Max mano. O Kronos Max cê sabe como é que é, né? Ele tá muito bravo velho. Sério, ele tá muito bravo cara. Ah não mano, o cara tá de granadeira velho. Coitado mano. Olha lá ele, ele aqui. Morreu mano. Porra, ninguém consegue. Ninguém consegue jogar. Não conseguiu, Felipe. Do nada mano. Vamos matar ele aqui ó. Ele vai nascer aqui ó. Cadê ele mano? Já nasceu? Ali, ali. Morreu, morreu. Ele tá bravo velho. Olha, esse cara era o mais ruim mano. Olha o Blade Blade mano. Tem o Blade Blade. Ah, não velho. De nada mano. Ah, não velho. Que coisa mais que...